Comecei esse show, esse concerto, com essa música do Chico Buarque, que é o Morro dos Irmãos, que fala sobre o tempo, fala sobre o Morro dos Irmãos, que é uma montanha linda lá no rio, e ele coloca aquelas pedras enormes lá do rio como a materialização do tempo. E eu diria que a gente veio aqui hoje, vocês vieram aqui hoje, nós todos, eu fiz questão de fazer um show totalmente acústico, sem microfone, sem nada, para que a gente estivesse no mesmo volume, pessoal. E aí, enfim, esse tempo, eu diria que esse espaço da música, da arte, é uma cunha no tempo, é a gente se retirar desse mundo que nos estimula tanto, e não necessariamente para o bem, então sair dessa loucura, e tem aquela história daquele mito, quem é da filosofia, o mito do, acho que é do Platão, que é o da caverna, que o cara vai lá e fala, pô, gente, vocês estão aqui na caverna, está todo mundo morando numa caverna, vamos lá para fora, eu fui lá, tem, pô, lá, né, uma coisa que as pessoas vão sair da caverna, então a gente aqui hoje entrou na caverna, justamente para sair, para sair daquela loucura, daquela... e para curtir esse momento, para curtir o aqui e o agora, né. Então, vamos lá, acho que a maioria de vocês vai conhecer essas canções, eu pensei que é a primeira vez que eu faço um disco, que não é autoral, e é muito legal, porque eu tenho certeza que a maioria de vocês vai conhecer quase todas as canções. Então, muito obrigado pela presença aqui. Aplausos 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 Amém. Amém. Amém.